A próxima convidada acabou de editar o seu primeiro álbum, Together, e a festa de lançamento será no dia 31 de janeiro, no TMN ao vivo, em Lisboa. Vamos receber a Ana Free. Olá. Olá. Bem-vinda. Tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigado por teres vindo até aqui. Antes de mais, muitos parabéns. Acabou de chegar ontem às lojas o teu álbum. Verdade. Isso é um ar de orgulho. Fizeste um ar de orgulho. Estou muito orgulhosa, é verdade. E esse suspiro foi de... Isto deu muito trabalho a fazer. Foi um processo demoroso. Foi. Foi um processo... Demorou um ano, portanto, não mais. Agora, um aninho, um aninho, três meses. Digamos, desde o início da campanha para financiar o álbum até o álbum estar feito. Demorou para aí seis meses. E depois agora o lançamento, então estamos em janeiro de 2013. Demorou mais que um ano. Já estavas ansiosa por ver isto finalmente acontecer. Já estou muito habituada, não é? Já vi isto mil vezes, agora já não tenho essa pica de ver. Mas, pronto, continuo a achar bonito o álbum. Ainda bem que estás satisfeita com ele. Como é que correu este processo de crowdfunding? Como é que foi este apelo aos fãs? Eles acederam facilmente? Eu acho que, bem, de início foi uma campanha internacional. Portanto, foi... Sim, porque tu não fazes isto por menos, não é? Não. Obrigada. Foi uma campanha internacional, portanto, acho que foi difícil. Porque as pessoas, para já, não estão muito habituadas e que é isso. Se eu vou dar dinheiro antes de ter o produto e... O que é que tu deste em troca? Tínhamos um menu, ok? Menu Anna Free. Coisas Anna Free que eu ia fazer ou dar ou... Depois de realizar o dinheiro, depois ia fazer os pósteres, por exemplo. O CD, as t-shirts. E fizemos... Eu vendi também Skype Chats. Skype Chats? Isso é muito bom. Skype Chats comigo. E escrever, sei lá, papéis de letras à mão, coisas assim do género. Vendi aquilo e engariando o dinheiro assim, dessa forma. Isso era o que tu davas em troca pelo dinheiro para o álbum? Exatamente. E depois, quando chegámos ao Target, o dinheiro realizou-se e eu fiz o álbum. Foi assim. O que é que acontecia num Skype Chats? Com os teus fãs. O que é que eles perguntavam? Isto foi um bocado bizarro. Às vezes. A maioria dos fãs são muito simpáticos e respeitam muito. Mas, não sei, nunca sabes, ok? Quem é que está do outro lado? Ou seja, chamas aqui um nome Skype qualquer e ficas aí à espera, ok, não sei quem é esta pessoa, nem como é que vai ser. Por exemplo, fiz um Skype Chats com um francês que, pronto, só falava francês. E eu me falo mais ou menos. E outro tipo que estava, ele estava de pé na sala e eu assim no Skype sentada, normal, hi, what's going on e tal. E ele assim de pé. É, hello, you can sit down, podes sentar à vontade. Eu, não, não, I'm good, I'm good. E eu, ok, pronto, isso é awkward. E ficar assim pronto, mas diz a rir assim desse gênero. Contribuíram e, exatamente. Isso é o que importa, na verdade. Olha, este álbum foi gravado entre Lisboa, Londres, em Buenos Aires. Como é que isto tudo se ligou? O produtor do álbum foi através da equipa da Shakira, que eu trabalhei com o Rodrigo Crespo, portanto, e ele é argentino e fizemos a primeira produção de 30 músicas. Trabalhámos 30 músicas, dos quais 10 foram para o corte final do Together, portanto, lá está. Tive que ir a Buenos Aires trabalhar. Tive que ir a Buenos Aires! Não querias nada, tu não querias nada. Que vida. Mas como é que tu chegaste até ele e até essa equipa que trabalha com a Shakira? Porque eu abri o palco à Shakira em 2010, no Pavilhão Atlântico e fiquei em contacto, porque eles gostaram muito, portanto, fiquei em contacto com ele e depois, na altura de fazer o álbum, recomendaram-me o Rodrigo e assim foi. É simples. Tão simples. As coisas acontecem de forma tão simples. Mas, além dele ter produzido, ainda trabalhou contigo em algumas letras? Sim, sim. Ele, aliás, deste álbum, eu é que escrevi, bem, eu escrevi todas as letras do álbum, mas o Rodrigo escreveu o instrumental da I Want You Love e da Beautiful Goodbye, portanto, participou também a esse nível criativo. Foi um processo muito fixe, um processo partilhado e feito com muita atenção. É importante o artista ter uma confiança forte e transparente com o produtor, porque estas músicas são minhas e eu tenho uma visão para essas músicas do disco e tal, o que é o meu som, o que eu quero, mas é importante ter essa partilha com o produtor. Em termos do que é que tu queres da música e o que é que é o teu som, o que é que mudou desde a Ana Free, que tocava no YouTube para as pessoas no seu quarto? Ana Free ainda faz isso, eu ainda toco no YouTube, ainda tenho músicas para subir e ando a fazer isso, porque acho que é importante manter essa parte. mas o álbum em si, o álbum é um álbum pop, pronto, ponto final, a Ana Free também sempre teve esse lado pop acústico, mas tem músicas ainda acústicas, tipo a No Other Way, Beautiful Goodbye também, tem baladas, tem a Rewind, é uma música latina, puxar pelo... Shakira? Não, talvez, um bocadinho, pronto, cada um, cada qual, não é? E depois, e lá que ficou se torna, tipo rock pop, perfection é mais dança, tem vários sons e... Quiseres experimentar coisas novas também, sair daquela que eu assumo que é mais a sua zona de conforto? É o meu primeiro álbum, não é? Eu tenho que fazer alguma coisa, algo diferente, não é? Em 2010 lancei o EP, que foi um projeto muito acústico e, tipo, pop acústico, portanto, o álbum tinha que ter alguma coisa de, não, de diferente, portanto... E eu acho que fizeste muito bem. Eu sei que para além de ter saído em Portugal, vais estar no mercado dos Estados Unidos e em Singapura, como é que tu chegaste até a estes mercados? Singapura? O álbum já está editado em Singapura, em Malásia, e isso aconteceu porque... Olá, fãs da Ana Free, na Malásia, como é que te diz, olá? Sim, em Singapura. Uh, isso é difícil, não é? U, esse é difícil. Não, Singapura. É que em Singapura tem muitas pessoas e eles não têm nem sequer, assim, também, porque é Singapura and Malásia, ou seja, tipo, é quase um conjunto e eles têm as duas línguas, portanto, falas chinês, falas maléi. Tudo línguas que eu domino perfeitamente. É sim, eu só sei dizer ni hao, quer dizer olá, em Singapura, pronto. Isso. Mas sim, está a ser editado em Singapura, porque eu toquei num festival dos YouTube Stars em Singapura, em Maio do ano passado, e agora vamos lançar o iTunes Global. YouTube Stars? Como é que isso, como é que isso aconteceu? Conta-me lá, como é que foi essa experiência? Aconteceu pelo meu inbox, como tudo que me acontece na vida, chamar um inbox, um convite, dizer, não queres vir a Singapura tocar num festival dos YouTube Stars, o primeiro. Para quantas mil pessoas? Foram 3 mil fãs. Uou. Foi a loucura, foi muito louco. Eles com iPads e tal, em vez dos pósteres, de dizer, I love Anna Free, não, foi a loucura. Isso é muito fixe. Tinhas noção de, pelo número de seguidores que tu tens, tu não consegues ter noção de que países é que eles são, não é? Consigo. Tens essa noção de que sabes? Tenho. Onde é que tens mais fãs? Tenho, obviamente, aqui em Portugal e nos Estados Unidos. Só que eles agora são tão, assim, particulares com essa informação que agora consigo ver por semana qual é que foi a cidade ou o país mais popular que mais ouviu a Music Anna Free. Ok. Eles estão muito à frente. Eu não tenho Facebook, o Facebook não, o YouTube, eu não consigo saber estas cenas. Eu te sigo no Facebook. Mas fico muito impressionada. No Facebook, sim. No Facebook, sim. Sigam também Anna Free, que vai ter um concerto de apresentação já aqui no final do mês, esta quinta-feira. Como é que vai ser este TMN? Um Music Box. TMN. Quer dizer, TMN ao vivo. Só TMN ao vivo. Exato. Sim. Vai ser o concerto de apresentação deste álbum. Vai. E o disco é o bilhete. Agora os fãs podem todos comprar na FNAC. Basta levar o disco. Basta levar o disco e o talão e tens entrada. Ou então basta ver o CC, por exemplo, que nós temos convites duplos para a festa de lançamento do álbum dia 31 de Janeiro no TMN ao vivo para vos oferecer. Para se habilitar a ganhar, passem na nossa página do Facebook no final do programa. Entretanto, Anna, muito, muito obrigado. Muito obrigada. Desejo-te aqui. Desejo-te muita sorte, muito sucesso e que continues em Singapura a ser a loucura. Eu gosto. Eu gosto dessa ideia. Singapura a ser a loucura. Para terminarmos isto em grande, vem a Electrical Storm. Anna Free deste seu novo álbum. Bora lá. Tchau. 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 Tchau.